Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e sejam bem-vindos a mais um As Claras. Hoje o assunto é bem quente. Eu vou ensinar você como sentar corretamente num pau. Pode ser o pau do seu boy ou até uma cinta caralha, por que não? Eu vou ensinar pra vocês como aproveitar essa posição e como não ficar cansada. Como gozar gostoso em cima de uma pessoa que você tá trepando. Bom, nem todas as mulheres têm sucesso nessa posição, apesar de ser uma posição que dá muito prazer. Tem mulher que ainda não consegue aproveitar e está por cima porque não consegue fazer direito. Então vamos acabar de uma vez por todas com isso e eu vou te dar dicas pra você conseguir sentar definitivamente. Bom, primeiramente não se esqueça de dar uma provocada antes de partir pra cavalgada. Então se você começar a trepar e em seguida já for pra cima e quiser finalizar a trança desse jeito, quiser fazer o cara gozar desse jeito, você vai ficar ali mó cara e pode ser que você canse. Então antes, mete um boquete daqueles bem gostoso. Ele já vai tá cheio de tesão e assim vai ser muito mais gostoso. Ficar por cima te permite ter controle da profundidade, da intensidade, da velocidade. Você tá dominando tudo ali. E quer dizer que você pode chegar a um orgasmo muito mais fácil nessa posição. Além disso, é uma posição que estimula o ponto G. E é uma posição que os homens também adoram. Por quê? Porque o homem é muito visual. E quando você tá por cima, o homem tá ali, podendo dar uma chupada no seu peito, podendo pegar, dar um puxão de cabelo. E aproveita, porque quando você tá em cima, você consegue ainda dar aquela roçada no clitóris. E você pode dar uma baixada, deitar em cima dele, abraçar, dar uns beijos. Tem muita coisa que dá pra fazer nessa posição, principalmente se você estiver cansado. Outra coisa, se você tiver alguma coisa pra apoiar quando estiver por cima, aproveita. Pode ser a cabeceira da cama, uma parede, uma janela. Você não precisa ficar 100% do tempo focada em fazer movimentos. Porque o boi tá no por baixo, ele também consegue se movimentar e também consegue meter gostoso em você. Então, você pode dar aquela abraçada nele, aquela levantada na bunda e deixar que ele faça o serviço embaixo. Tem uma coisa que eu adoro fazer. Você vai tá sentada no cara e você vai começar a se tocar ao mesmo tempo. E o cara vai ficar morrendo de tesão, porque o homem adora ficar vendo a gente se tocar. E nada melhor do que tá controlando o que tá acontecendo. A intensidade de como o pau tá te comendo e estar se tocando ao mesmo tempo. Se você nunca fez isso, então só faça e depois volta aqui pra me agradecer. Se eu ficar aqui falando, eu poderia ficar uma hora contando todas as coisas que dá pra fazer. Mas basicamente, é tudo isso que eu falei. Se você tá cansado, dá um jeitinho de ir pra frente, abraçar o cara, mexer só o quadril. Com certeza essas dicas vão fazer você sentar muito mais gostoso. Pra você que tem dificuldade de gozar com a penetração, aproveita a dica que eu falei de se tocar ao mesmo tempo. Não vai ter como você não gozar. Pode até rolar um vibrador ali sozinho na hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois volta aqui pra me contar, porque eu quero saber se funcionou. Não se esqueçam também de compartilhar e de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.